Chegou quarta-feira, dia de boletim. Como vocês estão? Ano acabando. E aí, já fizeram planos para 2021? Vamos torcer para que seja um ano melhor para todos nós, não é? E será? Hoje, temos uma convidada que estuda na Uneb de Conceição do Coité pela primeira vez por aqui. Chega mais, Cleise. Seja bem-vinda. Oi, Lara. Oi, pessoal. É um prazer imenso estar aqui hoje. A primeira vez sempre dá aquele fiozinho na barriga, né? Mas aí dá tudo certo. E agora, vamos de notícia. No boletim semanal de hoje, você confere. Vencedores do segundo concurso de redação, Meio Ambiente Paz, receberam premiações e cerimônia online. Editora da Uneb, realiza mais um lançamento virtual em 2020. Encontro de turismo de base comunitária e economia solidária da Uneb, celebra 10 anos do TBC Cabula. Programa de Bolsas para Estudantes Cotistas está com inscrições abertas. O segundo concurso de redação, Meio Ambiente Paz, nos últimos dias de 10 e 11 de dezembro, realizou cerimônia online para entrega de premiações aos vencedores. Exibida no canal Carreiras da Univace, a cerimônia de premiação entregou os vencedores prêmios como tablets, bicicletas, artigos esportivos e livros. Com o tema Meio Ambiente Paz e o Novo Coronavírus, o que eu tenho a ver com isso, o concurso buscou exercitar a consciência ecológica dos jovens. Parabéns a todas e todos os envolvidos. Acontece hoje, dia 16 de dezembro, às 19 horas, mais um episódio inédito da série de lançamentos da editora da Uneb. Você vai conferir e interagir com as autoras dos livros Audiovisual Independente no Brasil, Política de Fomento e Organização das Produtoras nos Anos 2000, de Kátia Moraes, e Sociolinguística e Funcionalismo, Vertentes e Interfaces, organizado por Cristiana dos Santos Carvalho, Norma da Silva Lopes e Angélica Rodrigues. Chama todo mundo e vem, hoje, às 19 horas, no canal do YouTube da TV Uneb. O papo é bem descontraído, você vai gostar! O décimo encontro de Turismo de Base e Economia Solidariedade da Uneb segue com programação até sexta, dia 18. O evento gratuito e aberto ao público celebra os 10 anos do TBC Cabula e acontece sempre das 17h às 21h30 no canal Tudo é História no YouTube. Agora, confere com a gente o recado que a coordenadora do projeto deixou aí. Boa tarde, eu sou Francisca de Paula, professora e pesquisadora da Universidade do Estado da Bahia, em Salvador, bairro do Cabula. Coordeno o projeto de Turismo de Base Comunitária no Cabula desde 2010 e convido você para participar do décimo encontro de Turismo de Base Comunitária e Economia Solidária a acontecer entre 14 e 18 de dezembro, das 17h às 21h30. Não perca! Aguardamos por você! O programa Afirmativa, programa de bolsas de pesquisa e extensão para estudantes cotistas, está com inscrições abertas. Você pode se inscrever até o dia 23 de dezembro no endereço www.afirma.neb.br. Lá você encontra o edital com todas as informações necessárias para a submissão de propostas. As bolsas são voltadas para estudantes negros, indígenas, quilombolas, ciganos, pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades, transexuais, travestis e transgêneros cotistas, regularmente matriculados no curso de graduação presencial da Uneb. Para mais informações, envie e-mail para afirmativa.proaf.neb.br. Então é isso, pessoal. O boletim semanal fica por aqui. Muito obrigada, TV Uneb, pelo convite. Eu amei participar e espero aparecer mais por aqui em 2021. Um ótimo final de ano a todos. E é isso. Tchau, tchau! Valeu, Cleise! Massa ter você por aqui. Um ótimo final de ano para você, viu? E, pessoal, semana que vem teremos o nosso último boletim do ano. Fiquem ligados que em janeiro o boletim vai ganhar cara nova. Um beijo, tchau, tchau! A gente se vê! Um beijo, tchau, tchau!